E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais um aqui de mãe, e esse daqui chegou hoje mesmo pra gente, tá? A mãe da minha paciente. Peraí, eu tirei da tela o chat? Tirei. A mãe da minha paciente. Oi, Ana, venho aqui contar uma... é uma moça que nos conta, tá? Venho aqui contar uma história de várias que coleciono ao longo da vida. Por questões de sigilo, se houver nomes, já estarão trocados, e eu agradeço. Hoje tenho 26 anos, e desde que me conheço por gente, sempre tive experiências sobrenaturais. Mas só comecei a entender o motivo recentemente. Eu sou médium, sempre escutei, vi e senti presenças, e há pouco mais de um ano comecei a psicografar e receber espíritos que precisam de ajuda pra seguir a luz. Há três anos me formei em psicologia, e trabalho no meu consultório atendendo casos, principalmente de pessoas que sofrem com depressão. Na metade do ano passado, comecei a atender uma moça de 28 anos que sofria com ansiedade e uma possível depressão. Passamos alguns meses tratando essas questões, e ela já havia melhorado muito, até que sua mãe veio a falecer, repentinamente, de um tipo de leucemia rara, que agora não vou me lembrar o nome, mas ela é silenciosa, e bem raramente a pessoa consegue sobreviver. Na época em que tudo aconteceu, eu estava trabalhando a minha mediunidade no centro espírita, então eu estava bem conectada com esse lado espiritual da vida. Assim que a paciente chegou na sessão, eu senti uma energia muito pesada. Mas nós, psicólogas, seguimos o código de ética e não falamos sobre crenças na sessão. A paciente começou a relatar o que havia ocorrido com a sua mãe, e conforme ela falava, eu fui me sentindo pesada e lenta, como se a vida estivesse passando na minha frente e eu estivesse só assistindo. Pedi ajuda pro meu mentor, pra que ele me desse forças pra terminar o restante da sessão. Nesse meio tempo, fui sentindo arrepios, mas aquele arrepio que vem da espinha, e quando olhei pra frente, onde a minha paciente estava, eu senti que tinha alguém com ela. A sessão terminou, e no caminho pra casa, fui sentindo meu pescoço mais pesado e difícil de caminhar. Nesse momento, eu soube que o que estava com a minha paciente agora estava comigo. O espiritismo fala que médiums são faróis numa escuridão. Então, nós chamamos a atenção de espíritos bons, ruins ou pessoas que precisam de ajuda. Cheguei em casa, logo fui pro meu quarto e entrei no processo pra me comunicar com quem estava comigo. Quando consegui a conexão, eu vi, era a mãe dela. Ela estava andando com os quatro apoios no chão, e era como se ela não tivesse boca. A mulher estava andando de quatro pés, é isso? Quatro pés, assim, de quatro no chão, com os quatro apoios, as mãos e os pés no chão, e não tinha boca. Eu via claramente uma coleira que estava em seu pescoço, e ela sentia muito medo. Ela não falava, só olhava pra mim. A sensação que tive foi que, se ela falasse, quem a controlava poderia escutar. Seu rosto estava com linhas escuras, como se as veias estivessem estourado e ficassem pretas. Mais tarde, fiquei sabendo que o médico que cuidou dela explicou que a leucemia fez com que seus vasos estourassem, e por isso ela sentia dor e não falava mais. Foi uma cena horrível. Eu sabia que ela precisava de ajuda, por isso pedi para todos os seres de luz que ajudassem ela a ir para a luz. Mas parecia que ela resistia, e foi um processo muito demorado. Quando acabei, me senti exausta e chateada, porque sabia que ela não tinha ido para a luz. Então, na próxima semana, eu fui na casa de uma médium. Ela faz atendimentos gratuitos para ajudar as pessoas. E lá, contei o que eu havia visto. O pai, que estava atendendo, me disse que ela não aceitava a sua morte, e estava acreditando em promessas que espíritos ruins estavam fazendo a ela. Nesse meio tempo, ela, a mãe da minha paciente, veio no atendimento e queria se comunicar. Mas ao seu lado estava um ser muito negativo, e por isso o pai não deixou ela falar. Mas me disse que eles iam ajudá-la, e me agradeceu pelo recado. Após um tempo, eles me falaram que ela estava em recuperação. Tinha conseguido ir para a luz, e me deram a tarefa de cuidar de sua filha, minha paciente, pois ela iria enfrentar momentos sombrios. Sabe, Ana, eu não sabia o motivo de eu ter a mediunidade, mas nesse dia eu entendi. Eu soube que seria um desperdício ter esse dom e não usá-lo corretamente. Hoje sou grata por ter recebido o presente da mediunidade, e conseguir ajudar pessoas não só aqui nesse plano físico, mas no plano espiritual também. Espero que tenham gostado do relato, me desculpe se houve algum erro. Beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa, que cena. Então, a mãe dela não aceitava a morte. Nisso, espíritos baixos se aproximaram dela e contaram mentiras para ela. Promessas do tipo, talvez, se você fizer tal coisa, sei lá o quê, a gente te devolve, você volta para lá, coisas assim. E aí eles estavam usando ela como coleira e tudo mais. Gente, ela não estava ali numa aparência muito boa, não. Porque ela queria voltar, ela não estava aceitando a morte. Olha. Bom. Aí, beleza. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. tchau. Tchau, tchau.